Gênesis, capítulo 35 Deus disse a Jacó, Volte para Betel. Fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tenha estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquem. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alomba Cute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar. Mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou. Eu sou Deus forte. Tenha filhos. Frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac, agora dou a você, e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela, Não tenha medo. Você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benone, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal Éder. No tempo em que Israel vivia naquela região, Rubem teve um caso com Bila, com combina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha doze filhos. Os que ele teve com Lia, Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os que ele teve com Raquel, José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gadi e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaac, em Criate Arba, atual Hebron, onde Abraão e Isaac haviam residido. Isaac estava agora com cento e oitenta anos de idade. Então, deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram no túmulo da família. Gênesis, capítulo 36. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elão, o Itita, Oolibama, filha de Aná e neta de Zibião, o Eveu, Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, ele faz. Bazemate deu à luz Reuel. Oolibama deu à luz Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada. Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zephô, Gaetã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Tímina, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zephô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes tribais Jeús, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Olibama, filha de Aná. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã. São estes os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Remá. A irmã de Lotã era Tímina. Os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai, Zibeão, para pastar. Os filhos de Aná, Dizom e sua filha Olibama. Os filhos de Dizom, Rendã, Esbã, Itrã e Quirã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zahavã e Acã. Os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes eram chefes tribais dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Chefes dos Oreus, segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom, antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bósra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Huzã, da terra dos Temanitas. Huzã morreu e foi sucedido por Hadade, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os Midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Hadade morreu e Samilá, de Mazreca, assumiu em seu lugar. Samilá morreu e Saúl, de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saúl morreu e foi sucedido por Baal Hanã, filho de Akbor. Baal Hanã, filho de Akbor, morreu e Hadade assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Meatabel, filha de Matrede, neta de Mezaabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões. Tímina, Alvã, Jatete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Gênesis, capítulo 37 Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse, Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram, Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme. Mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José, Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu, Sim, estou pronto. Jacó disse, Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebron a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou, O que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu, Eles já se foram daqui, Mas eu os ouvi dizer, Vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rubem ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rubem era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco. Não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu. Irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rubem foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá. O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram, Achamos isto. Olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho! Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia, Irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. Irei para o túmulo ainda chorando.